27 de julho As suas preciosas e muito grandes promessas 2 Pedro 1, 4 Se você conhece a preciosidade das promessas de Deus e em seu coração goza dessas promessas, separe tempo para meditar nelas. Há promessas que são como uvas no lagar. Se você esmagá-las com o pé, o suco escorrerá. Pensar sobre as sagradas palavras frequentemente constitui um prelúdio ao seu cumprimento. Enquanto medita sobre elas, as bênçãos que procura gradualmente virão até você. Muitos crentes sedentos pelo cumprimento da promessa perceberam que a busca pela bênção se destilou amavelmente em sua alma enquanto meditavam nela. Eles se regozijavam enquanto eram levados a descansar nas promessas que se encontravam bem próximas ao coração deles. Mas além de meditar nas promessas, receba as mesmas como a própria palavra de Deus. Diga à sua alma, se eu estivesse lidando com a promessa de um homem, consideraria atentamente as habilidades e o caráter do homem que havia feito uma aliança comigo. Isto também ocorre com as promessas de Deus. Meus olhos não devem permanecer tão fixos na grandeza da misericórdia que pode me fazer cambalear como na grandeza daquele que prometeu que me alegrará. Oh, minha alma, é Deus, o teu Deus, o qual não pode mentir, que fala contigo. Esta promessa dele que agora está considerando é tão verdadeira quanto a própria existência dele. Ele é o Deus imutável. Ele não alterou aquilo que seus lábios proferiram, tampouco anulou qualquer das suas afirmações consoladoras. Não lhe falta poder. É o Criador dos céus e da terra que faz esta promessa. Ele não erra em sabedoria quanto ao tempo em que concederá as bênçãos prometidas, porque sabe quando é melhor dá-las e quando é melhor retê-las. Portanto, visto que esta é a palavra de um Deus tão verdadeiro, tão imutável, tão poderoso, tão sábio, tenho de crer e crerei na promessa. Se meditamos nas promessas e levamos em consideração aquele que prometeu, experimentaremos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br